Olá, perfumados! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Finalmente, né, gente? Finalmente eu trago aqui pra vocês o vídeo do sorteio dos mil inscritos. Primeiramente, quero super agradecer a vocês, porque eu ia fazer esse sorteio quando chegasse no mil inscritos e já vamos pra quase dois mil inscritos. Então, muito, muito, muito obrigado! Seja bem-vindo pra você que tá chegando agora. E se você não tá entendendo nada, já se inscreve aqui no canal e deixa o like. Bom, alguns vídeos anteriores... Há um tempinho atrás, eu sei, me perdoem... Eu postei alguns vídeos e pedi pra que vocês me deixassem perguntas pra eu responder aqui pra vocês num vídeo de comemoração de mil inscritos, juntamente com o sorteio. E aqui estão as perguntas de vocês que eu vou responder agora. Muito obrigada, desde já! Foram muitas perguntas e eu fiquei muito feliz porque teve a participação de todos vocês e isso é muito bacana, porque a gente que faz vídeos aqui, a gente não imagina quantas pessoas vêm, se realmente são pessoas, mas tipo assim, a gente, com os comentários de vocês, com o feedback de vocês, a gente se sente mais à vontade, a gente sente que tá falando com pessoas, com amigos, entendeu? E eu fico por isso, eu muito agradeço a vocês por estar aqui sempre se inscrevendo, vendo meus vídeos, dando aquele like e vamos lá, porque quando eu começo a falar eu não quero parar de falar mais. Então vamos lá! Primeira pergunta foi da Samara Madeira. Beijo, Samara! Ela perguntou assim, qual foi sua motivação para criar o canal sobre perfumes? Bom, eu adoro falar sobre perfumes. Eu amo discutir sobre perfumes, debater sobre perfumes. E a minha motivação maior foi, assim, eu tenho vários amigos que são perfumólatras, mas, assim, são virtualmente, tipo, pelo WhatsApp. Eu não tenho tantos amigos físicos, até tenho, mas, assim, não tenho convívio muito com eles. E eu queria expandir a minha opinião, eu queria expandir, assim, minha conversa sobre perfumes. Porque aqui no YouTube, você conversa, você fala para milhões de pessoas de outros países, outros estados. E, assim, foi a minha oportunidade de mostrar a minha opinião sobre perfumes e mostrar o meu amor sobre perfumes. Que é essa a minha motivação maior. Amor pelos perfumes. E porque eu amo conversar sobre perfumes. Por isso que alguns vídeos meus são enormes de longo. Porque quando eu começo a falar eu não quero parar mais. Então foi isso, Samara. Um grande beijo para você. Eu já fiz aqui um vídeo indicando perfumes que são parecidos com o Lanui Treasure. Eu vou deixar aqui linkado. Do Lanui, eu super indico dois. O da Fioruti, que é muito bacana, muito parecido. E o da Vivinevo, que também é muito bacana, tá? E do Lanui, do La Via Belle, eu indico o... Desculpa. O La Petite Flair Blanc da Paris Elysée. Que, para mim, é o melhor contratipo do La Via Belle. O melhor custo-benefício, fixação, projeção, fragrância. Muito bom esse perfume aqui. Super indico a vocês. Então, Cintia, La Via Belle, Paris Elysée e Lanui Fioruti, tá? Vamos para a próxima pergunta. Aninha Matias. Ela fez um textozinho. Você vai viajar e só pode levar um perfume. Qual perfume palpa toda obra? À noite com mais borrifadas e durante o dia com menos borrifadas. Olha, se eu fosse viajar e pudesse levar apenas um perfume, palpa toda obra. Caramba. Eu não ia levar um fraquinho, não. Não ia levar um fraquinho, não. Eu ia levar o meu lá no E-Tresor. Com certeza ia levar ele. Apesar dele ser forte, marcante. Mas você aplicando poucas borrifadas dele, dá pra usar tranquilamente de dia. Então, durante o dia, eu aplicava pouco. E à noite, eu sentava o dedo no borrifador. Mas eu não ia levar um perfume fraquinho, não. Eu ia levar uma bombinha. Porque eu sou das bombas. Então, eu escolho lá no E-Tresor. Vamos para a próxima pergunta. Jéssica Pereira. Jéssica, um grande beijo. Você está sempre comentando aqui nos vídeos. Muito obrigada, viu? Ela perguntou assim. Qual perfume despertou esse seu amor pela perfumaria? Olha, perfume em si específico, eu não tenho, tá? Eu sempre gostei de perfume. Mas eu só usava Nacionais, Natura, Boticário. E antigamente, eu não era louco por perfumes. Apenas usava. Mas eu acho assim. Quando eu comecei a ver os vídeos no YouTube. Conheci os importados. Aí pronto, minha filha. Foi ladeira abaixo. Foi aí que eu comecei a amar perfumes loucamente. Conhecer novas fragrâncias, novos aromas, sabe? Conhecer coisas novas. Isso que me despertou o amor pelo perfume. Foi conhecer novas fragrâncias, novos perfumes. Tá? Jéssica, um grande beijo. Você mora sozinho? Não. Eu moro com meus pais, tá? Qual a sua profissão? Eu sou formada em logística. Cinco perfumes favoritos. Olha, Daniele. Cinco perfumes favoritos. La Via Bela Intense. Hipnoric Poison. Eau de Parfum. Ai, gente. Una Artisan. Zad Vision. Da Oboticário. Lá no E-Tresor. Lógico. Meus cinco favoritos da vida. Beijo. Alciária Ribeiro. Não sei se é assim que pronuncia teu nome. Mas um grande beijo. Obrigada por ter deixado essa pergunta. Já passou por uma situação constrangedora por conta do perfume. Qual foi o perfume? Gente do céu. Já. Já passei. Quando eu era jovem aprendiz, eu usava muito o Billion Amalove. Eu estudava à tarde. E nessa empresa que eu trabalhava, o ar-condicionado não era tão forte. E eu, louco da cabeça, sentava o dedo no borrifador do Billion Amalove. Até que um dia, o setor da administração... Assim, a gente já tinha uma amizade, claro. As meninas todinhas... É... Gente, eu fiquei morta de vergonha. Eu tava me achando, né? Com o meu Billion Amalove. Todo mundo voltando do almoço com o negócio do nariz, assim, tapando. Aí eu... Meu Deus, o que é isso? Aí... Ah, naninhas, ninguém aguenta mais esse teu perfume de chocolate. Tu passa muito perfume, naninhas. Para de usar muito perfume. Foi o mais constrangedor da minha vida. Foi esse momento. Reclamaram da quantidade das minhas borrifadas. Mas realmente, minha gente, o Billion Amalove é muito forte. E eu sentava o dedo no borrifador. Eu tava pedindo, né? Mas foi... Essa foi a pior constrangimento da minha vida. Mas... Ele... Algumas gostavam. Porém, eu passava muito perfume. Entendeu? Tinha uma lá que amava o cheiro. Porque tinha cheiro de chocolate. Sempre dava fome nela. Mas a maioria, tipo, detestava. Porque era muito forte. Mas eu usava do mesmo jeito. Só maneirei nas borrifadas. Vamos para a próxima pergunta. Anderson Melo. Anderson, grande beijo, meu querido. Você é um amor de pessoa. Obrigado pelo apoio. E por estar sempre comentando aqui nos vídeos. Quantas borrifadas você costuma dar? Pelo meu relato passado, muitas, né? Ó, gente. No dia a dia, eu costumo passar de 10 a 15 borrifadas. Independente do perfume. Se ele é fraco, forte. 10 a 15 borrifadas. Mas quando eu vou pra uma balada, pra um show, pra uma festa. Eu dou no mínimo 30, 25 borrifadas. E ainda levo um decantezinho pra reaplicar durante a noite. Mas assim, durante o dia a dia, 10 a 15 borrifadas. Não tenho medo de sentar o dedo do bonifado, não. Léo Coutinho. Beijo, amigo. É lá do grupo do WhatsApp. Qual ou quais perfumes te traz nostalgia? Essencial intenso da Natura. Já passei muitos momentos com esse perfume. Momentos bons, momentos ruins. Mas ele sempre me traz alguma lembrança. De uma festa, de um San João meio que foi muito bacana. E acordes, acordes do Boticário. Lembra muito minha mãe. Muito, muito, muito. E qual perfume descontinuado você queria muito? Olha, eu não sou tão ligada assim em perfumes descontinuados. Mas, eu acredito que... Não sei se ele foi descontinuado. Mas, eu queria muito o Poème da Lancome. Meu Deus, que perfume maravilhoso é aquele. Dizem que ele vai ser descontinuado. Não sei. Mas, o Poème da Lancome é maravilhoso, minha gente. Perfumão de mulher bonita, rica, chique. Vamos para a próxima pergunta. Alessandra Ferreira. Qual o seu perfume favorito? Alessandra, um grande beijo. Mas, infelizmente, eu não vou poder te informar essa pergunta. Porque, um perfume só eu não tenho. Não tenho. Se eu pudesse ficar apenas com um perfume. Qual o seu perfume favorito? Caramba. Vou roubar. Vou botar dois, tá? Hypnoric Poison, o Deparfum e o La Noite Treasure. São os meus amores da minha vida. Jaene Santos. Beijo, Jaene. Prazer, viu? Qual a sua marca de perfume nacional preferida? A Natura, com certeza. A Natura. A Natura sempre arrasa nos lançamentos, nos perfumes. Natura, com toda certeza. Mericunha. Faz uma lista de perfumes que você não gosta. Tem o Galbi, do Boticário, que eu sempre passo mal. O Euphoria Deep, aquele roxinho, não gosto. Aqua de Joia, não gosto também. Deixa eu ver. Perfumes assim agora, não vou lembrar muito. Mas perfumes muito aromáticos, ou que tem uma nota de calone muito evidente, eu não suporto. Juro a vocês, eu não suporto esses perfumes. Meu Deus, eu não suporto. Calone só me lembra a ovo cru, a galinha crua. E muito aromático incomoda meu nariz. Eu não consigo cheirar perfumes muito aromáticos, tá? Isso me incomoda demais. Claudiene Dantas. Claudiene, amiga, um beijo, viu? Obrigado por deixar essa perguntinha aqui pra mim. Ela falou assim. Vou ser direta. Você trabalha de quê? No momento, eu não trabalho. Eu sou formada em logística. Mas sou um das 12 mil, 12 milhões de pessoas aqui no Brasil que está desempregado. Então, não estou trabalhando no momento. Mas, às vezes, quando aparece assim um temporário, mas fixo mesmo, eu não trabalho. Não estou trabalhando no momento. Renata Cláudia, se você tivesse que ficar apenas com um perfume, qual seria? Renata, essa pergunta é quase impossível de responder. Mas, entre os dois perfumes favoritos que eu tenho, eu acho que eu ficaria com o HP e DP. Que é um perfume diferenciado. É um perfume marcante. Ai, meu Deus do céu. Que perfume maravilhoso, minha gente. Pelo amor de Deus. Ficaria com isso, com certeza. Eu amo Lanui. Mas, esse aqui seria o meu eterno. Quero morrer no cachorro e que ele vá comigo. Muito bom. Vamos lá. Joana Kelly. Joana é uma boa pessoa. Ela sempre está aqui comentando meus vídeos. Joana, um grande, grande, grande enorme beijo para você, viu? E adoro você. Ela fez várias perguntas para mim. Qual é a minha idade? Eu tenho 23 anos. Gosto de livros? Não muito. Confesso que eu não gosto muito de ler. Não é minha vibe. Leitura. Que é um erro, tá, minha gente? Leiam mais, que é super importante. Profissão que eu quero para o futuro? Olha. Eu me vejo assim, ou empresário. Em ramos de festas, de cosméticos. Ah, eu queria muito abrir uma loja minha, sabe? De perfumes. Meu sonho. Ou um grande administrador de alguma empresa. Tem que ralar para isso, né, minha gente? Estudar bastante. Qual o último show que eu fui? Faz muito tempo. O último show que eu fui... Caramba. Eu acho que foi no carnaval do ano passado. Aqui em Recife. O último show que eu fui. Chá ou café? Café, com certeza. Amo café. Adoro café. Você é paciente? Sou. Sou bem equilibrado. Sou bem assim, sabe? Calmo, tranquilo. Mas também quando eu me arreto, quando pisam na bola comigo, eu falo o mesmo. Você já viajou para fora? Não. Ainda não. Não viajei. Que lugares pretendem conhecer? Quero muito conhecer Nova York. Meu sonho é conhecer Nova York, minha gente. Nova York. Paris, meu sonho. E ir para o Paraguai. Mas esse ir para o Paraguai é só para comprar perfume barato. Não é tão pelo conhecer o Luganã. É só para comprar perfume mesmo barato. Deixa eu ver aqui, que ela mandou muitas perguntas. Qual era a sua matéria favorita na escola? Era ciências. Eu amava provas de ciências. Amava ciências, biologia. Mas quando eu cheguei no primeiro ano, que foi uma coisa mais... Sabe? Ficando mais difícil. Eu fui desgostando de ciências. Mas era a minha favorita. Era ciências. Cadê? Pretendo ter filhos? Sim, eu pretendo. Pretendo sim. Não agora. Claro, estou muito jovem, minha gente. Pelo amor de Deus. Mas eu pretendo sim ter um filho ou dois. Mas lá, futuramente, bem distante. Futuro bem distante. Qual a sua cor favorita? Vermelho. Eu amo vermelho. Cor da sedução. Vermelho e azul. Sente falta de algo na infância. Sim. A minha inocência. Porque na infância você faz as coisas, fala as coisas. Tão na inocência, tão assim, sem saber de nada. Eu sinto falta da minha inocência. Juro. Mora com quem? Com os meus pais. Tenho alguma mania? Sim. Eu mexo café, suco, alguma coisa. E eu sempre tiro... Eu tenho várias manias loucas. E isso é uma delas. Quando eu tô mexendo, eu mexo, mexo, mexo. Eu sempre tiro um pouquinho do líquido que tá dentro do copo e jogo na pia. Se eu não fizer isso, eu não consigo beber o que eu vou beber, sabe? É um... Às vezes eu fico me perguntando por que eu faço isso. Em uma mania perfumística, é toda a noite, antes de dormir, eu vou lá nos meus perfumes e fico um por um. Todo santo dia. É uma mania louca, né? Alquimia dos perfumes. Amiga, um beijo. Um grande e bastante pra você, viu? É uma amiga... Arlinda do Alquimia dos perfumes. É um amor de pessoa, minha gente. Vão conhecer o canal dela ou vocês vão amar. Vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, no box de informações. Vão conhecer o canal dela. É maravilhoso. Eu amo a Arlinda. É um amor de pessoa. Ela perguntou... O que te faz a motivação pra gravar vídeos? Minha motivação maior, mesmo, é mostrar pra vocês a minha opinião, sabe? Mostrar o que eu acho sobre os perfumes. A minha paixão, mostrar pra vocês o que é bom, o que é ruim, sabe? Essa é a minha motivação maior. Uma opinião pra vocês. Uma opinião sincera, sabe? Alice Resenhas. Um beijo, Alice. Saudade de você, viu? Tá faltando postar vídeo aqui no canal, no seu canal. Vou deixar o link dela também aqui no inbox. Alice também faz resenhas de perfumes. Ela perguntou qual é o meu signo. O meu signo é Libra. O meu ascendente, eu não sei, não faço ideia. Mas o meu signo é Libra, tá? O Fred. Beijo, Fred. Abração pra você, tá, amigo? Vou deixar o canal do Fred também aqui embaixo, no link de informações, pra vocês ir lá no canal dele, tá? Ele perguntou assim, qual perfume te eleva a outro patamar? Ou a outro sentido? Gente, é incrível, né? Como um perfume, um líquido, pode transformar o teu humor, teu dia, tua sensação. O perfume que quando eu uso, eu vou pra outro lugar, é o Hypnoric Poison EDP. Gente, quando eu cheiro esse perfume... Ai, maravilhoso, minha gente. Pelo amor de Deus. Maravilhoso esse perfume. Eu vou, assim, pra outro lugar, sabe? Eu fico anestesiado, eufórico por dentro. E quando eu uso, meu Deus do céu, eu me sinto o mais cheiroso do mundo, Hypnoric Poison, ou de Parfum. Amo demais. E o Kleber Santos. Kleber, muito obrigada, tá? Um beijo e um abraço pra você. Qual o seu perfume favorito? Lá no I, IHP, EDP. E também vou botar o Lavia Beryl Intense 3. Maravilhoso. Quantos perfumes você tem? Eu, atualmente, eu tenho... Eu acho que eu tenho 30 perfumes. 30 perfumes. Não é muito, mas também não é pouco. É. Quando começou a colecionar... Eu não me considero colecionador, porque eu uso mesmo. Eu uso perfume, não quero nem saber. Se acabar, compra outro, minha gente. Trabalha e compra outro. Fica aí com o perfume parado. Não gosto, não. Eu uso mesmo. Eu sou usuário de perfume. Eu comecei a colecionar perfumes em 2015. 2015. De lá pra cá, só foi ladeira abaixo. Qual o tipo de perfume que você gosta? Eu gosto de amadeirados, florais, adocicados. Gosto de orientais, abaunilhados e gourmand. Gourmand é o amor da minha vida. Gourmand é oriental, abaunilhado. Amo demais. E qual foi o valor mais caro que você deu um perfume? Foi esse bonitinho aqui. Eu paguei nele 420 reais, eu acho. Foi o perfume mais caro que eu já paguei na minha vida. Mas vale cada centavo esse perfume. Cada centavo. Hum, delícia esse perfume. Essas foram as perguntas que vocês deixaram pra mim, gente. Muito obrigado, muito obrigado. Espero que eu tenha respondido super bacana as perguntas de vocês. Já se inscreve aqui no canal. Espere um pouquinho que eu vou mostrar aqui pra vocês o que vocês vão ganhar com o sorteio. Ah, esse vídeo vai ficar enorme, né, minha gente? Pelo amor de Deus, me perdoem, tá? Se vocês não quiserem ver completo, vá adiantando assim, tá? Mas me perdoem pelo vídeo grande. Mas eu precisava responder a vocês. E vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou sortear aqui no canal pra vocês. Deixa eu pegar aqui a sacolinha da Selfie. Gente, tem muita coisa aqui, principalmente amostras. Eu vou mandar quase uma perfumaria inteira pra vocês de tanta amostra que tem aqui. Tem amostra do Lepine, da Mahogany. Tem amburana, da L'Occitane, amostra. Tem Ecos Flor do Luar Natura. Temos esse aqui, Chonchul Vip. Tá numa coisa de... Aqui, ó. Chonchul Vip masculino. Tem duas amostrinhas da Yes Cosmetics. Não é esse aqui, tá? É da Yes Cosmetics. Tem Malbec Magnetic. Magnetic. Tem... É... 214. Jasmine Patchouli, da Boticário. Temos Kayak. Temos Mademoiselle, da Azarro. Esse perfume é muito bacana, gente. Pro verão, esse perfume aqui é excelente. Fresquinho, floralzinho, muito gostoso. Temos Jean-Paul Gaultier, o Le Male, masculino. Temos Caroline Herrera, os dois perfumes. O Eau de Parfum e o Le Gere, acho que é assim. Dois, tá? Dois em um. A amostra pra vocês. Tem Narciso Rodrigues For Her... Não, For Her não, desculpa. É Narciso Rodrigues, Eau de Parfum Poudre. É um perfume muito elegante, muito chique. Temos Azarro Porelli, da Azarro. A amostra pra vocês. Temos também Live Inresistible, da Jean-Venchy. A amostra pra vocês. The Wanted, da Azarro. By Night. Esse aqui é masculino. Então, aqui é a amostra chique, né, gente? Temos também Desobediente, da Candice Berenice. Pra quem não conhece, tem resenha aqui no canal. Temos CQ1, da Calvin Klein. E... calma, tem mais. Tem Valentina. Esse aqui, ó. Pra vocês, a amostra. Tem o Ilha Secreto, da Natura. Mais Kayak. Tem... esse aqui é pros meninos. Se alguém ganhar. Gel Pós Barba, Essencial Intenso. E o gel para barbear, do Essencial Intenso. Conjuntinho. Tem esse hidratante aqui. Uru... Ucuba. Da Natura. Ó, lacradinho, fechadinho. 400ml. Esse aqui, hidratante. Tem esse Lip Balm. de menta, da The Beauty Box. Pra vocês. Pras meninas. Ou pras meninas também, que eu também uso maquiagem. Esse pincel aqui, de base líquida. Da The Beauty Box, também. Lacradinho, tá? E, claro, que ia ter dois perfuminhos. Assim, gente, não é prêmios maravilhosos. Muito chique. Muito caro. Mas é de todo o coração, tá? Tem aqui o Private Show, da Perfumês, da Britney Spears. Esse aqui, ó. Pra vocês. Da Perfumês, contratipo. E o contratipo do Scandal, da Perfumês. Pra quem não conhece, tá? Apesar que eu falei que ele tá um pouco sintético, mas ainda continua muito bom. Muito parecido com o Scandal. E, gente, esses dois perfumes aqui, e esses produtos da Natura, você pode comprar com Carlinha, tá? Ela é daqui do Recife. Eu vou deixar o link de Carlinha, da loja online, da Natura, de Carla, aqui embaixo no box de informações. E o número de Carla, pra vocês que querem comprar contratipos da Perfumês com ela, tá? Ela vende por R$35. Eu não sei se ela envia pra todo o Brasil, mas você que é daqui de Recife, ou proximidades, podem comprar com ela, tá? Ela vende todos os perfumes da Perfumês. Você compra com Carla Helena. Eu vou deixar o WhatsApp dela aqui embaixo, no box de informações, tá? Ela que vai sortear aqui pra vocês. Ela que me enviou pra sortear aqui pra vocês. Então, quem quiser comprar perfumes da Perfumês, R$35, comprem com Carla Helena, tá? Vou deixar aqui embaixo no box de informações. E os produtos da Natura, vocês também podem comprar com ela. Vou deixar o link dela aqui embaixo, tá? Pra vocês, se quiserem, o espaço Natura dela, tá? Pra todos vocês, se quiserem, comprar com ela, tá? Esses são os prêmios. Eu espero que o felizado, o felizado que ganhe, fique muito feliz. São simples, mas são de todo o meu coração. Todo assim, todo com carinho e com amor. Porque é uma forma, uma pequena forma de agradecer a vocês pelos likes, pelos compartilhamentos. Ai, meu Deus, é muita coisa, né, minha gente? Eu não falei as regras. Vou falar aqui as regras pra vocês, tá? Se vocês quiserem ganhar esses prêmios, vão ser três regrinhas, tá? Três. Ser inscrito aqui no canal, deixar o like e comentar apenas um comentário aqui no vídeo, tá? Eu quero ganhar, é meu, apenas um comentário por pessoa, tá, gente? Se tiver mais de dois comentários, infelizmente, eu vou ter que desclassificar, tá? Então, as regras do sorteio são Curtir esse vídeo, ser inscrito aqui no canal e deixar apenas um comentário, tá, gente? Então, um grande beijo e até o próximo vídeo e boa sorte a todos. Então, tchau, tchau. Me desculpe pelo vídeo grande. Um grande beijo. Tchau.